Chic Center Modas é o hipermercado da moda para você fazer economia e todo mundo na sua família ficar elegante. E olha, você faz economia de verdade. Parcela no seu cartão em até seis vezes e a loja é toda setorizada. Masculino, feminino, infantil, cama, mesa, banho, tem tudo. São 11 endereços, tem uma perto de você. Vem cá, que eu vou te mostrar novidades. Setor feminino, olha só que graça. Macaquinho de crepe tem vários modelos, a partir de R$ 69,99. Vestidos, tem estampado, tem liso, vários modelos. A partir de R$ 29,99. Linha Plus também tem tanta variedade. Novidades, Macaquinho tem vários modelos, a partir de R$ 29,99. Tem blusas, vários modelos, a partir de R$ 24,99. E calça legging, também vários modelos e cores, a partir de R$ 49,99. E já sabe, tem provador, você chega na loja. Essa é de Santo Amaro, mas são 11 endereços, tá? Outra promoção, promoção leve 3, pague 2. Em todos os setores da loja, você vai encontrar essa promoção. Essa é a loja do Largo 13 de Maio, R$ 49,99, próximo ao metrô. Largo 13, ponto de ônibus. Coração de Santo Amaro, 56872353. 11 lojas, já sabe, parçalem 6 vezes no cartão, tem provador. E olha que bacana, uma loja ampla, setorizada, para você encontrar de tudo. Já sabe, quer fazer economia? Todo mundo elegante? Vem para Chic Center Modas. É o IP Mercado da Moda, esperando você com variedade, ótimos preços e aberto sempre pertinho de você. Aproveite, faça economia agora!